Olá, eu sou a Carol e esse é o Partiu Disneyland Paris. No vídeo de hoje eu vou contar todas as novidades que estão chegando na Disneyland Paris em 2020. Feliz ano novo! Vou fazer esse vídeo em ordem cronológica, começando no dia 5 de janeiro. Fechou o restaurante The Stars, era um restaurante favorito. O que acontece? O estúdio está passando por uma grande renovação. Eles vão acrescentar uma área Marvel ali onde era a Montanha Rosa Dora Smith, o Armageddon e o Black Lot, o restaurante Black Lot, que já estão fechados, já tem um tempo, em 2021. Por conta disso, eu acredito, fecharam também o restaurante The Stars. Toda essa parte da esquerda vai virar uma área temática da Marvel, mas não por agora. A única novidade é que fecharam o restaurante The Stars, que era o meu buffet favorito. Espero que abram uma coisa bem legal, uma coisa bem legal no lugar. Outra coisa que fecharam também no dia 5 foi o Estúdio Tram Tour, que na minha família, pelo menos, é mais conhecido como Catastrophe Canyon. Essa atração, ela estava aberta nos estúdios desde a abertura do parque, então é uma das atrações originais e fechou. Ela vai ser dividida agora em duas partes, digamos assim. Uma parte da área dessa atração vai ficar para a renovação, provavelmente na área do Frozen. Além do Frozen e do Marvel, que eu já falei, está vindo também para os estúdios uma área do Star Wars. Todas as renovações vão se concluir até 2024 em um lago também na frente da área do Frozen. Voltando ao Estúdio Tram Tour, parte dessa atração vai ser voltada para outras áreas, enfim, não se sabe ainda o que vai ser feito exatamente com ela. E a outra parte vai virar o Carros, uma atração do Carros, Cars Route 66. Pelo que me falaram aí no Instagram, parecida com a que existe na Califórnia. Eles estão transformando e vão usar a cena do Catastrophe Canyon mesmo, aquela que tem o fogo e a água e tudo mais. Vão dar uma renovada ali. Provavelmente a atração vai terminar ali. E ela vai ser toda baseada no filme Carros. Para quem conhece um pouquinho o Estúdios, né, ela vai ficar na Toy Story Land. Ali no fundo tem uma lojinha dos macacos pendurados, sabe? No fundo ali depois do Racers e logo depois da passagem que tem para o Ratatouille ali na direita. A entrada dela vai ser ali. Então a entrada atual do Estúdio Tram Tour vai fechar. Não vai ser... não vai virar nada. Provavelmente vai virar a área do Frozen, o lago, enfim. E essa atração do Carros vai ficar ali no fundo da Toy Story Land. Ela vai abrir no verão de 2020. Outra coisa que está vindo na Toy Story Land é um restaurante, graças. Porque nos estúdios só tem um restaurante no momento, que é o restaurante do Ratatouille. Esse restaurante deve vir, então, baseado num restaurante similar que tem na Califórnia. E deve abrir no verão de 2020, também ali no fundo da Toy Story Land, tá? Dia 11 de janeiro. A grande novidade que está vindo é a celebração do Frozen, né? Ela vai acontecer tanto no Disneyland Park quanto no Disneyland Studios. E vai até o dia 3 de maio. No Disneyland Park vai ter um show no Hub, né? Na Central Plaza, que é no fim da Main Street, que deve acontecer umas 4 vezes por dia. E nos estúdios vai ter o encontro com o Olaf. A Art of Animation já fechou ano passado e virou uma atração do Frozen. Por conta da celebração do Frozen, mas que provavelmente vai continuar depois também. Nessa atração, são 3 salas, parece. Na primeira você entra, vai ter um teatro com a Anna, Elsa, enfim, os personagens do Frozen. Na segunda deve ser algo tipo um karaokê, provavelmente com a Let It Go, com a música do Let It Go. E na terceira sala vai ter um encontro com o Olaf. Tudo isso deve continuar até depois da celebração do Frozen. Outra celebração que não é novidade, tá voltando esse ano, é a celebração do Star Wars. Ela começa também dia 11 de janeiro e vai até dia 15 de março. Ela acontece praticamente toda no Disney Studios, tá? Mas também tem certas coisas que acontecem no Disneyland Park. Só que as coisas que acontecem no Disneyland Park, que são o Star Tours, que tá com um filme novo desde novembro. Filme não, voos novos, né? Porque é um simulador. Desde novembro, baseado no último filme. A Hyperspace Mountain e o encontro com Darth Vader são as 3 coisas ligadas ao Star Wars que acontecem no Disneyland Park, mas que acontecem independente da celebração do Star Wars. Então, você indo antes ou depois da celebração do Star Wars, você pode também fazer essas atrações. Durante a celebração do Star Wars, nos estúdios acontece a marcha imperial, né? Com os Stormtroopers, Darth Vader, alguns outros vilões. E um show de projeções na Torre do Terror. E mais um show do Star Wars. A novidade de 2020 é o encontro com Chewbacca e provavelmente Rey. Eles não garantem que a Rey vai estar lá o tempo inteiro, mas a grande novidade é a presença da Rey. Então, forte chance de a gente encontrar com ela também quando for encontrar com Chewbacca. E um novo show do Kylo Ren. Fãs do Star Wars me corrijam aí embaixo, porque apesar do meu marido ser super fã, ele não sei nada do Star Wars. Onde ele vai estar recrutando novas pessoas pro time dele. Vamos colocar dessa forma. Além disso, continuando nas celebrações, do dia 28 de março ao dia 7 de junho, tem a temporada dos super-heróis Marvel, que acontece nos estúdios. Antigamente, ano passado, né? Eram três shows que aconteciam ali, e ainda tinha encontro com outros personagens. Mas toda a área onde a gente encontrava com o Capitã Marvel, onde encontrava com o Homem-Aranha, ela já tá fechada. Então, o que eles fizeram? Eles transformaram o palco onde tinha a Battle Dance, ou Dance Battle of... Enfim, era um showzinho de dança dos Guardiões da Galáxia. Eles fecharam essa... Quer dizer, fecharam não. Eles transformaram essa parte no encontro com personagens. que vão ser o Star-Lord e Gamorra. Espero que eu esteja pronunciando correto, mas eu também não sei nada de super-heróis, meu negócio é Disney clássicos mesmo. Então, e esse ano vai ter um encontro... Um encontro não, um show ao Arrive. Esse encontro com os personagens vai ter também, continuar um encontro com o Capitão América, que é maravilhoso. Eu simplesmente amei, 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 amei encontrar com ele. E vai ter também um show fechado, naquele teatro maior que tem no estúdios, nessa área. Além disso, eles devem voltar com as estátuas gigantes dos super-heróis. E, muito importante em... Ah, vai ter um estande de maquiagem também, para as crianças a partir de três anos, que quiserem se transformar em super-heróis. E, muito importante também na... Como fala? Sobre o Marvel, né? É a chegada do Hotel New York, dia 15 de junho. As reservações já estão abertas. Que é o Hotel New York The Art of Marvel, que vai abrir no verão. Voltando, então, na temporalidade e no estúdios, vai abrir também, durante a primavera de 2020, o Disney Junior. Ele costumava ser uma atração com alguns personagens do Disney Channel, que eu não vou saber, sei lá, como que era. Bom, enfim, eu já fui nessa atração, e eles consertavam coisas. Era a marreta, o martelo. Enfim, eles atualizaram. Então, ela vai ser uma apresentação do Mickey e da Minnie, que chama A Fábrica de Sonhos. E esse novo show vai contar com a Fancy Nancy Clancy, Vampirina e Timão, que são desenhos de sucesso de Disney Channel do momento, que eu não conheço. Continuando com os festivais. O Festival do Rei Leão foi um super sucesso de 2020, de 2019, então, com certeza, ele volta também para 2020, durante o verão. Provavelmente, de 20 de junho a 13 de setembro, mas essas datas ainda não foram oficialmente confirmadas. E é muito legal. Tem espetáculos do Rei Leão, tem comidinhas especiais, tem encontro com personagens especiais também. E a maior parte das novidades acontece lá no fundo da Frontierland, ali perto do antigo Playground da Pocahontas, que hoje em dia tem outro nome, mas o Playground continua ali. E também, claro, na Main Street, ali na Central Plaza, né? Que mais? De novidade, dia 8, 9 e 10 de maio, vem a Disneyland Princess Run, tá? É a segunda corrida do ano, a primeira acontece em setembro, de 24 a 27 de setembro. Essa vai ser a segunda corrida do ano, vai ser a primeira vez que tem essa Princess Run, e se eu não me engano, vai ter corrida pra criança, 100, 200 metros, vai ter corrida de 5 quilômetros no dia 9 e corrida de 8 quilômetros no dia 10. E quem corre ambas as corridas ganha uma medalha extra também. Como vai ser a temática da princesa, muitos personagens ligados ao mundo das princesas você vai poder encontrar enquanto está correndo e pra quem corre as duas vai poder encontrar a Cinderela. Em outubro, só pra finalizar, vem o Festival do Halloween, não tem data ainda, em 2019 foi uma homenagem à Úrsula, e foi muito legal, a Úrsula eu acho que é a vilã favorita da maior parte das pessoas. Em 2020 ainda não se sabe quem que vai ser o vilão homenageado. Eu acho que deve ser a Úrsula de novo, mas tô torcendo, gostaria muito que fosse um personagem diferente, tipo a Irma da Nova Onda do Imperador ou um clássico, tipo Gaston, que é um dos meus filmes favoritos. Deixa nos comentários que vilão você gostaria de ver ou qual você queria que fosse homenageado no Halloween, só pra eu saber. Além disso, tem também o Festival de Natal, ele acontece em 2020 até dia 5 de janeiro, né? Só. E em 2000, bom, isso, o final de 2019, né? Ele começa em 2020, ainda não tem data, mas vai ser durante o inverno. E ainda não existem muitos detalhes também sobre a festa de Natal, que vai ser diferente, que vai ser igual. E, pra terminar, pra quem tá indo no primeiro semestre de 2020, o Buzz Lightyear vai estar fechado. Ele fecha no dia 7 de janeiro, é o último dia dele aberto, é no dia 7 de janeiro, então, é isso? Não. O último dia dele aberto é no dia 6, ele fecha no dia 7 de janeiro e ele só vai reabrir no verão. Ele tá passando por uma reforma, não sei se vai vir novidade nele, veremos. E ele abre só no verão, não tem data certa ainda pra abrir. E é isso. Essas são as novidades de 2020, e eu espero que você tenha gostado. Eu quero saber, se você puder, deixa nos comentários qual é a melhor das novidades pra você e o que você mais quer ver na Disneyland Paris. Eu, particularmente, tô muito empolgada pra ver o Carros, a atração do Carros e esse novo restaurante. E é isso. Deixa seu like, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal pra não perder os próximos. E até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!